Música É uma honra especialmente por esse reconhecimento no dia 8 de março, dia internacional das mulheres. Eu comemoro em Anápolis nesse ano, 10 anos como juíza nessa comarca, que é assim que a gente chama no judiciário, as cidades são chamadas de comarca e aqui estou desempenhando o trabalho junto à vara de família por uma década. Então não poderia haver presente melhor com a escolha da data e com o título.